Segunda série do Ensino Médio, aula 2, Correção dos Exercícios. Oi pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da matéria que a gente deu semana passada, de modal verbs. E eu trouxe algumas informações só para ajudar antes, tá bom? Então, vamos lá, modal verbs. Eu estou repetindo esse slide que a gente já tinha feito na aula passada, apesar de que o nosso exercício a gente tratou só de três modal verbs, né? Que seria o should, o can e o must. Então, eu trouxe aqui para vocês verem em cada quadrinho desses, em cada possibilidade, aonde eles se encaixam, tá? O can, ele se encaixa em bastante possibilidades. O should se encaixa em menos. E o must também em menos, mas eles também se encaixam. Só para a gente relembrar, o can a gente usa para habilidade, pedidos ou permissão, oferecimento, pedido de instrução, possibilidade e críticas, tá? O must para certezas, necessidades e ordens ou sugestões. E o should para sugestão e conselho, expectativa, quando alguma coisa não sai como esperado, crítica, incerteza e instrução formal. Tá bom? Vamos lá. Então, esse era o exercício que a gente tinha para fazer. O que eu precisava que vocês prestassem atenção? Qual era o real sentido daquela frase? Por isso, tem até algumas figurinhas do lado para ajudar vocês a perceberem qual seria a intenção, qual seria o sentido desse exercício. Eu já trouxe ele corrigido. Vamos lá, que eu vou dando as respostas junto, mostrando a correção. No número 1, Steven, pontinho, pontinho, play the drums really well. Então, Steven toca guitarra, bateria, desculpa, toca bateria muito bem. Então, ele pode tocar, ele pode tocar, ele consegue tocar, no sentido de tem habilidade para tocar. Então, número 1, letra B. Número 2, you be quiet because daddy's taking a nap. Você tem que ficar quieto porque o papai está tirando uma soneca. Então, o must aí tem sentido de ordem, ok? Número 2, letra B. Número 3, Arthur must go shopping. His fridge is empty. Arthur precisa fazer compras. A geladeira dele está vazia. Então, o must no sentido de precisar, de necessidade, ok? Tim shouldn't eat two ice creams. It's not a good idea. Tim não deveria comer, chupar dois sorvetes. Não é uma boa ideia. Nesse caso, o shouldn't, que é o should na negativa, ele está como advice, como conselho. Número 5, you shouldn't eat much fast food every day. Novamente, é um conselho, uma sugestão. Você não deveria comer muito fast food todo dia. Número 6, you shouldn't be afraid, Peter. Você não deveria, não precisa ter medo. Aí, novamente, é uma sugestão, é um conselho. Número 7, wow, Nadia can speak eight languages. Wow, Nadia consegue, tem habilidade de falar oito línguas. Então, o can no sentido de ter habilidade. This is dangerous. They should sit down. Número 8, isso é perigoso. Eles deveriam se sentar. Então, aí é, no caso, uma instrução. O should tem sentido de instrução. Número 9, Sam. Pontinho, pontinho, should, né? Protect his skin with some sun cream. Sam should protect his skin with some sun cream. Some sun cream, legal, né? Um trava-língua bonito aí. É, should, por quê? É um conselho. Sam deveria proteger a sua pele com um protetor solar. Número 10, my sister Amanda can bake delicious biscuits. Minha irmã Amanda pode, consegue assar, cozinhar. No caso, bake é mais assar, tá, gente? Biscoitos deliciosos. Eu vou, o can aqui tem sentido de habilidade. Eu vou mudar de slide só para esse slide não ficar muito grande, mas nós vamos voltar no mesmo, no número 11, ok? Continuando, então, número 11. Your cousin can surf very well and you. Seu primo, sua prima consegue, pode surfar muito bem. E você? Can, novamente com o sentido de possibilidade, de habilidade, tá? Número 12, remember that you mustn't take a selfie in class. Nossa, já falamos isso tantas vezes em sala de aula, né? Lembre-se, você não pode ficar tirando fotos, tirando selfies em sala de aula. Aí, o must é negativo, então é must and, é uma ordem, tá? Então, você não pode tirar foto em sala de aula. Número 13, Sheila can't play the bassoon at all. Ela não pode tocar. Ela é negativo, é uma habilidade, né? É uma falta de habilidade. Lack of ability. Bassoon, gente, bassoon, é um fagote, ok? Sheila can't play the bassoon at all. Sheila não pode tocar o fagote at all. O que é um fagote? Vamos ter que descobrir juntos que a teacher também não sabe que instrumento é esse. Quem souber, manda pra mim nos comentários, porque eu realmente não sei. Número 14, Fred shouldn't sleep. He has a very important exam. Então, o Fred não deveria dormir. Ele tem um exame muito importante. É uma instrução, é um conselho, né? Ele não deveria. Número 15, can't you drive a tractor? No, because I'm 16. Tá perguntando, você pode dirigir um trator? Aí não é no sentido de habilidade. É no sentido de ter permissão para, ok? Número 16, he can't make you an amazing tattoo now. Ele pode fazer em você uma tatuagem linda agora. Então, no sentido de ter habilidade para, ok? Número 17, you should take your umbrella in trip to London. Você deveria levar, você deve levar seu guarda-chuva na sua viagem para London. É uma sugestão, é um conselho, visto que Londres é uma das cidades que mais chove no mundo. Então, por conselho, todo mundo deveria levar um guarda-chuva. Drivers must stop because the kids are crossing. Os motoristas têm que parar porque as crianças estão atravessando. Têm que, é uma ordem. Esse must tem sentido de ordem. Ben, you mustn't drive if you are drunk. It's illegal and dangerous, ok? Ben, você não pode dirigir se você estiver bêbado. É ilegal. É perigoso, né, gente? Por favor. Então, o Ben não pode dirigir se estiver bêbado. Além de ilegal, é perigoso. Número 20, my neighbor should be on a diet. Minha vizinha deveria estar de dieta. Ela está muito gorda. É um conselho, mas um conselho de gente intrometida, né? Porque ninguém perguntou nada da pessoa e a pessoa está aconselhando na vida da outra. Tudo bem. E o número 21, you can't see well, Samuel. Você não consegue enxergar bem, Samuel. Use os seus óculos. You can't see well, Samuel. Wear your glasses. Você não consegue enxergar bem, Samuel. Use your glasses. Use os seus óculos. Aí, no caso, essa frase está falando de uma habilidade que a pessoa não tem. Você não consegue. Você não tem habilidade para enxergar bem sem óculos. Ok? Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu quis explicar uma a uma para vocês verem direitinho o sentido de cada uma delas. O uso de cada uma delas. E como cada uma dessas três tem mais de uma utilização. Depois, nós vamos fazer mais exercícios usando os outros modal verbs. Mas esses são principais. Esses a gente usa muitos o tempo inteiro. Então, eu queria explicar um por um cada um deles. Beleza? Qualquer dúvida, mandem para mim. A gente vai respondendo junto. Então, por hoje é só. Essa foi a correção do nosso exercício. Qualquer dúvida, estou por aqui. Mandem para a teacher. See you soon. Bye bye. E aí